Aqui na delegacia nós recebemos apenas um fato envolvendo crimes sexuais contra mulheres. Na verdade, uma mulher estava caminhando pela rua, estava indo ao trabalho, bem de manhãzinha, quando ela foi abordada pelas costas por um cidadão que desferiu contra ela algumas pauladas na cabeça. E ela desmaiou e não viu quem foi. E posteriormente, os investigadores da delegacia saíram em busca do autor, e alguns vizinhos da vítima viram quem foi e relataram que esse cidadão, esse suspeito, ele foi visto dentro da casa da vítima minutos antes com as calcinhas dela e se masturbando com as calcinhas dela. Então, há essa suspeita de que tenha sido uma tentativa de estupro, mas o autor não chegou a fazer nada, ele simplesmente desferiu essas pauladas e desistiu. Às vezes até a intenção dele era essa, mas ele desistiu do intento e a vítima só foi agredida mesmo. A gente lembra, né, para a população tomar cuidado, a gente entra naquele outro assunto, de compartilhamento de quaisquer tipos de informação pela rede social. Isso pode aí até causar um caos dentro do município, né, doutora? Sim, né, porque às vezes uma notícia se espalha de uma forma aumentada, né, vamos dizer assim, as pessoas aumentam o que aconteceu e gera pânico nas pessoas, né. Então, assim, esse foi o único fato que chegou ao conhecimento aqui da delegacia. Nós tivemos um cidadão que invadiu residências no município, né, mas não era com esse intuito de praticar crimes sexuais. É sempre bom lembrar à população, então, que o serviço da polícia aqui do nosso município está sendo feito e tudo o que acontece e que chega ao conhecimento da delegacia passa por todo um processo de investigação para, de fato, conseguir consumar aí todos os fatos. Sim, inclusive esse caso da paulada, né, da mulher que foi agredida, nós já identificamos o autor, né, e o fato será encaminhado à justiça. Já foram ouvidos as pessoas, né, os vizinhos, a vítima e o suspeito. Bom, o suspeito, ele nega que tem interesse de natureza sexual, segundo ele, ele simplesmente agrediu a vítima, né, e os fatos serão encaminhados à apreciação da justiça.